Geise Arruda surpreende com quantia do que já gastou em intervenções cirúrgicas em seu corpo. E se você quer ficar de olho no mundo dos famosos não deixe de se inscrever. Sendo uma amante de intervenções plásticas, até com cirurgias íntimas que surpreenderam o Brasil nos noticiários, Geise Arruda confessou para o programa Fofocalizando, que já gastou um milhão de reais com procedimentos. Minha cirurgia íntima foi um baque na sociedade, chocou o mundo. Eu achei tudo tão incrível. O pós é terrível. Você não pode ter relação durante dois meses. Com toda a manutenção já gastei um milhão no meu corpo e vale cada centavo, disparou. Embora gaste muito, Geise Arruda também lucra bastante, especialmente no OnlyFans. Segundo a influenciadora relatou ao programa, sua fama rendeu muitas conquistas, vários imóveis e uma boa grana. Tô fazendo meu pé de meia. Ainda falta. Tenho algumas casas próprias. Já fiz meu primeiro milhão faz tempo. Tenho o meu OnlyFans. Eu fui uma das primeiras brasileiras logo em seguida da Anitta. Já tirei três dígitos no OnlyFans, revelou a famosa. É muita grana. E você? O que acha disso tudo? Deixe seu comentário e faça sua voz valer. Aquele abraço.